Nossa, o cara falando do jogo do Brasil, velho. Vou escrever errado ainda. Caralho, que mal você tem essa. Oh, eu congelo no piso, fera. Tinha que ver. Destruí a plantação agora. É quem destruiu o mapa mais, velho. Pra matar os caras com poder. Entendi, eu matei um. Matei um não. Ai, quase matei. Ficou com dois de vida, velho. Caralho, que eu não entendi. Putz, velho. Que merda. Eu tô quase matando o cara. Mas ele eu tô quase morrendo também. É de time essa bosta. Nem tô percebendo. Não, esse aqui é time que eu sou, velho. É time azul. Morre. Morre. Como você não é essa bosta, velho. Sim, eu acho que tem que atacar a bandeira dos outros. Bandeira não é uma casinha, sei lá o terreno. Eu não entendo. Eu tenho que destruir mais áreas. Eu vou destruir áreas, eu tô ganhando. Porque todo lugar eu tô destruindo. Congelando, quer dizer. Agente. Não entendi. Na plataforma, né? Entendi. Eu matei um cara puta que pariu, foi muito massa. Eu transformei em um trem em azul, você viu, eu fiquei dançando em cima do vermelho assim e ele ficou azul. Onde tem mais vermelho para me sentar? Ai a gente ganhou. Onde tem mais um vermelho ali, vamos para lá. Estão perdendo de lavada cara, meu deus. Mais um, pegar mais um. Tudo está azul, não acho nenhum vermelho mais. Olha lá você. Mete bala. Morreu. Morreu. E o gelo é mais legal, a gente transforma tudo em gelo. Que massa. Consultante Dima, meu deus. Que Dima está no meu inventário. No meu inventário não, na minha armadura. Sério gente que fica com um bilhão de Dima na mão. Dessa vez eu ganhei. Ai ai ai. O que que eu faço com esse Dima agora velho? Eu vou jogar Florodó para os pobres. Tchau. 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 Tchau.